Temos aqui a Mariel, comendo caranguejo pela primeira vez, ela tá fascinada. Cheio de peso. Diz aí, ó. Noa, Mariel, Nanã, dá um oi aí. Meu é normal, meu tenho três. Um Bê, Netinho, namorado Bê. Cecília. Cecília. E Zezo? Olha o olhinho dele. E Zezo? Zezo. E o Zezo é o príncipe do século. Oxe, tem um seresteiro, que é Zezo o príncipe do século. Quando eu fui deixar aqui na tua casa, tava lá, tia. Zezo House, casa do Zezo, que era oito quilômetros. E, tipo, Zezo's jeans. Tá, eu pego a pata, e isso, pega aí a patinha. Tem uma loja aqui, que é a loja de roupa, que é mendigo, o nome da loja. Arranca, isso, aí tu chupa. Eu pongo isso aqui? Dá uma chupadinha. Vai, dá aquela chupada, vai. Chupa e tira a carne aqui. Tu quebra de chupadinha, quem é que tu... vai que eu pudi. Não, mas não vai se abrantando a loja. Não, aqui. Não, aqui. Não, não vai se abrantando a loja. Quebrada por baixo aqui? Não quebra aí com que ela, vai. É, aí, 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 aí. Aqui, aí, aí. Vai, manda. Nossa, o cheiro do bicho já tá me fazendo, já tá fazendo querer espirrar, vei. Acabou isso aqui por lá? Ó o chupelinho, chupelinho, chupelinho Mó, véi! Aí tu quebra aqui... Esse pelão-se nisso Vai dar uma chupadinha pra mim, pra mim, tá bom Ó, você pode comer os pelinhos também, tá, Mariel? Ah, é! Pelinho delícia! Patinha, vem cá! Patinha? Patinha... Dá patinha... Dá patinha... Dá patinha...